Por que é tão difícil atingir os seus objetivos associados à atividade física? Seja bem-estar, emagrecimento, ganho de massa muscular, objetivos competitivos, desafio pessoal. Em geral, o principal motivo é... As pessoas complicam demais a rotina de treino, do ponto de vista estratégico, alimentação, execução. E o pior do que isso, essa complicação faça com que seja difícil se manter consistente. E pra quem acompanha os meus vídeos, sabe que nada entrega mais resultado no mundo da atividade física do que consistência. Não adianta ter uma rotina de treino super complexa, super bem elaborada, um plano alimentar perfeito, uma estratégia de sono perfeita, se você não tem consistência. O erro começa quando as pessoas complicam demais a atividade física, até mesmo antes de começar. Então, caso você conheça alguém, ou se você é uma pessoa que insistentemente tentou fazer algum plano de atividade física e sempre encontrou dificuldade, vamos lá. Pra você se conectar de forma consistente com a atividade física, talvez você não precise fazer mais do que três vezes por semana, 30 minutos, 40 minutos. E aí já entra a primeira complicação. Se você não fizer pelo menos 50 minutos, não adianta. Se você não correr pelo menos 5 quilômetros ou 10 quilômetros, se você não pedalar isso, se você não fizer aquilo, se você não fizer isso, não adianta. E daí a pessoa não começa porque já tem a informação distorcida de que se não fizer determinada intensidade, duração, frequência, não funciona. Só que o primeiro passo deve ser simplesmente inclusão do hábito de fazer. E depois a gente se preocupa com os aspectos de estrutura do treino. Mas não adianta ter estrutura se você não tem consistência. Não complique. O que você precisa fazer? Três vezes por semana, meia hora, 40 minutos. Isso representa menos de 1%, 1,5% das 168 horas da semana. Não deixe que ninguém fale pra você ou simplesmente não compre a ideia de que porque você está fazendo só meia hora, você está perdendo tempo. Eu posso te garantir que não. Se você fizer atividade física, não importa qual seja, três vezes por semana, meia hora, de forma consistente, regrada, por quatro semanas, após quatro semanas, você vai sentir que você já está mais disposto ou disposta. Esse bem-estar, ele se prolonga ao longo do dia e isso faz com que você faça melhor escolhas alimentares. Se você parar pra pensar um pouco, geralmente as suas péssimas escolhas alimentares, elas estão associadas ao momento onde você estava muito feliz, muito triste ou muito estressado. Quando você está com um bem-estar neutro, tranquilo, tranquila, em geral as escolhas alimentares são mais acertadas. Então você começa a fazer meia hora, você começa a se sentir bem, isso regula um pouco o seu humor. Com o seu humor mais estável, você se sente mais à vontade em fazer melhores escolhas. Quando você faz melhores escolhas alimentares, você dorme melhor. Quando você dorme melhor, você acorda mais disposto pra fazer a sua atividade física. Bumba! Simples assim. Por que as pessoas transformam isso no... Qual o suplemento que eu tenho que tomar? O que eu tenho que comer? Quanto eu tenho que fazer? Quais são os intervalos? Qual que é a intensidade? Fecha o armário da cozinha, do suplemento, das vitaminas e etc. Fecha o armário. Puf! Coloca um cadeado. Não preciso disso agora. A única coisa que eu preciso fazer, fazer minhas três vezes por semana de atividade. Simples. Estar lá presente durante meia hora. Ah, mas eu consigo fazer uma hora. Não é o quanto você consegue fazer hoje. É o que você consegue incluir na sua rotina de forma consistente. Não adianta fazer uma hora hoje, 40 minutos depois, zero, dois dias depois. O que importa é você fazer meia hora. Daí quando você acaba a meia hora, provavelmente você fala assim, eu faria mais. Posso fazer mais? Não. Vai pra casa. Guarda essa motivação. Você vai acabar com vontade de fazer mais. A hora que isso estiver acontecendo, todos os dias da semana, por pelo menos duas, três semanas consecutivas, daí você fala assim, bom, fazem três semanas, duas semanas, que após cada sessão de treino, eu gostaria de fazer mais. Eu não faltei nenhum treino, então eu acho que eu estou pronto, pronta para o próximo passo. Não dê esse próximo passo, baseado nas suas sensações de hoje, porque talvez você esteja, hoje você esteja mais motivado, motivada. E essa motivação talvez não aconteça no próximo treino. Então, você deveria treinar 30 minutos, treinou 50 de forma mais intensa, na segunda. Daí na quarta-feira, você não está motivado, está cansado, daí você acha que é porque você exagerou, daí em vez de fazer meia hora, faz 20 minutos. Aonde está a consistência? Por água abaixo. Nenhum plano, nenhum projeto vai dar certo, baseado em motivação ocasional. Os projetos, eles funcionam baseados em um plano bem estruturado. E quando você está motivado para fazer o que está planejado, aí se torna tudo muito melhor. Mas mudar o plano por conta de motivações ocasionais, vai acabar conduzindo todo o processo para o fracasso. Então, respira fundo, meu programado era meia hora, eu vou embora. E guarda essa motivação para o próximo treino. Eu acho que é isso. Mantenha simples, de forma eficiente e consistente e usufrua dos resultados. Eu acho que é isso. Talvez esse não seja o caso para você, caso você tenha facilidade com atividade física, mas caso você conheça alguém que sempre tentou, 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 nunca consegue, daí volta para a estaca zero, daí tenta de novo, volta para a estaca zero. Talvez esse vídeo ajude a pessoa a se sentir mais confortável em fazer coisas mais simples e que sejam mais sustentáveis. Tchau e bons treinos! Tchau! Tchau!